O plantão da 9ª Subdivisão Policial de Maringá não é mais próximo da carceragem como anteriormente. Agora foi mudado aqui ao lado da Delegacia de Homicídios, também na Mandacaru. O espaço é amplo, reservado e com certeza vai dar maior comodidade à comunidade que vier e precisar de fazer boletins e também outros atendimentos. Como último ato na minha gestão, estou entregando essa semana a população de Maringá, esse espaço aqui de frente para Mandacaru, com amplo estacionamento, com salas climatizadas e reservadas para que a pessoa que vem registrar um boletim de ocorrência tenha privacidade para poder falar e principalmente um espaço que está afastado da carceragem, para evitar constrangimentos para as pessoas que acorrem à Delegacia registrar um boletim de ocorrência. Então, primando pelo bom atendimento à população, é um espaço que está aí sendo entregue para que as pessoas possam melhor ser atendidas no momento que procuram a Delegacia de Polícia. Aqui, atrás desse novo espaço do plantão, aqui antigamente funcionava um banco, um posto de uma agência privada, que não era justo, num prédio público estava funcionando um banco privado. Agora está aí entregue à população e também aqui o setor de termos circunstanciados e infração penal. As pessoas que precisam ser ouvidas nos termos circunstanciados entram por aqui também e são melhor atendidas. Então, estou entregando esse espaço à população nessa semana.